Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte, cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso dessa vez, tropa. Tamo aqui, ó. Tá ligado esse Donkey aí, mano? Vamos ver se esse cara é bom de verdade. Família, é o seguinte, vamos dar aquela analisada do Donkey aqui e entender o porquê que esse cara é tão bom no CS2, cara. Por que que eu vou dar essa analisada? Rapaziada, pra quem não sabe, eu joguei CSGO profissionalmente de 2018 até 2020. E atualmente eu até faço uma mentoria, cara, pra ajudar a galera a evoluir. E essa mentoria e muitas coisas me ensinou tudo a ter uma visão muito diferente sobre ensinar as coisas e tal, sobre enxergar como é que funciona. Quem tiver interessado na mentoria também, rapaziada, pode me chamar lá no WhatsApp da mentoria. O WhatsApp vai estar no link da descrição aí que vai redirecionar você pra conversar com o meu irmão, fechou? Ou então pode me chamar no Instagram também, rapaziada, pra gente conversar sobre valores e tudo e você abrir a sua mente e ficar bom com dois pés na porta, fechou, rapaziada? Então, família, é o seguinte, cara, vamos ver se esse Donkey é bom de verdade, que nós aprendemos a ensinar. Ensinar é uma arte, é só os caras que sabem, não, zoeira. Mas é isso, rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater a meta aí de 20 mil inscritos aí, rapaziada. Posso contar com a gente de vocês? Posso. E também, não se esquece de correr no nosso canal de vlogs. Estou soltando vlog lá, hein, rapaziada, até soltei um videozão novo. Corre lá e fortalece o canal pra chegar a mil inscritos, família. Vamos que vamos? Vocês estão ligados que o Donkey tá em alto, o moleque tá cortando mais boneco que... Mano, você tá doido, o cara tá embaçado. Vamos analisar aqui, ó, baixei uma partida que ele jogou, jogando contra o time da FaZe, cara. E o moleque, ô, você é louco, deslanchou, mano, ele humilhou a FaZe. Vamos ver de qual é que é aqui, ó. Já estamos na tela dele, baixamos a demo, uma Nunkzinha, mano. Vamos ver se esse moleque é tudo isso? Eu não tô achando não, hein. Ele não tem cara de que é jogador caro não, filho. Eu olhei a fotinha dele, tem cara de filhinho de mamãe, hein. Ó, roundzinho pistol. Ó, o Donkeyzinho é aquele cara que joga mais pro terra, né? Tô ligado, vamos ver aqui. Gravou ali na DD, ó, na porta. Você é louco, a Smokzinha é top, hein. Ó, esperou o contato na porta, chegou junto, ó. Ele chegou somando. Olha que interessante, rapaziada. Você percebeu, ó, na hora que o teammate dele deu contato, na hora que os caras estourou a porta, ele chega somando. Isso é uma coisa que eu ensino muito, chegar somando. Aí, vamos ver se ele vai ganhar essa tocação com o Hobbs. Ô, tocação boa. Ó lá, ele chega somando. Olha que interessante, rapaziada. A todo momento que ele percebe uma tocação, ele já sai chegando somando. Ele somou com a porta, aí daí ele percebeu que tem uma tocação ali no bombe, ó. Olha que legal, cara. Matou o Hobbs na porta. Tranquilo. Percebeu a tocação no bombe. Olha lá, olha, ele tá escutando o barulho de som e tá olhando pro minimapa também, provavelmente. Aí já vem somando, olha. Maluco. E sempre no AI no DEF. Abrindo de lado. Olha que bonito. Abrindo de lado. Olha lá, ó. Toma. Chega somando, sou. Aí ele vai perceber o cara na porta e chega somando de novo, mas aí o cara matou, né? O cara é bravo. Posicionamento de mira do Donkey é muito bom, cara. Já percebeu isso? Moleque, não é ruim. Não falha. Vai olhar o fora ali. Ó, ó, fingo cretino, papai. Que isso? Esse aqui eu não sabia não, hein? Esse aqui eu não peguei não. Os caras vão passar aqui que nem um bote. E os moleque tão vindo fora. Ó, fingozinho cretino. Olha, você vai matar de graça? Olha lá, o Broke abriu, não viu ninguém. Aí o Broke vai vir de lado, olha lá, olha lá, olha lá. Aí ele está aí, fã, mano. Ô, posicionamento de mira dele tá perfeito, rapaziada. Olha a altura da mira dele. Certinho, mano. Uma coisa, o pessoal falou muito que ele abusa muito do Peak Adventure, tá ligado? De vantagem de quem abre. Ele abusa mesmo. Você vê que ele abre e fecha. Abre e fecha o tempo todo. Pra ele poder ter a vantagem sob a abertura. Aí ele matou o Broke e vai fechar de novo e depois abri-lo, olha. O moleque é cedido. Abreu de novo. Cretino, cre... Ah, esse moleque é dos meus, hein? Gostei dele. Olha lá, toda vez que ele vai matar alguém é sempre abrindo. Ele abre e dá muito, mano. Toma. Olha lá, abrindo e dando, sempre. Olha. Ele abre, dá um pique e volta. Abre de novo. Ô, moleque é cretino. Olha lá, ele repica sempre em posições diferentes. Nunca é na mesma posição. Ele vai na garagem. Ele vai na montanha. Volta. É sempre em posição diferente. Olha lá, ele vai abrir e vai dar. Quer ver, ó? Toma. Ele esperou o contato do Magisk. Magix. E abriu. Olha lá, olha lá. Cretinos. Olha lá, olha lá, olha lá. Cretino, meu filho. Gostei dele. Gostei dele. Ele usa as safadezas a seu favor. Ó, beleza. Eu já pensei que ele joga mais pra fora, né, rapaziada? Molotovou porque os caras... Olha que legal. Smokezinha veio, tá ligado? Reação boa dele, mano. Percebeu que a Smokeford tava vindo? Molotovou porque os caras não conseguem passar na Molotov. Olha que delícia. Olha lá, olha. Esse moleque, ele tá cretino nesse Peak Adventure, tá? Ele só sabe abrir, mano. Ele abre e dá duro toda hora. Ele nunca fica parado marcando. Ele sempre abre, olha. Cara, será que essa é a visão do CS2, cara? Não marcar e sempre abrir? Olha lá, ele sempre abre. Que delícia, cara. Que doido. Ah, eu gostei. O moleque é bom, mano. E o problema é que o moleque é da nova geração. Essa galera da nova geração é muito boa pra você pegar a visão de jogo. Olha lá, ele não fica parado com o boneco, não, cara. Que moleque da hora. Aí ele percebeu que os caras desmocou fora. Percebeu que rolou contato na A e já tá vindo somando na A, olha. Com dois pés na porta. Olha lá, somou rápido. Não viu ninguém, fechou? Percebeu que não viu ninguém? Não viu barulho nenhum? Vai rotação A pra B. Ainda mais que o passeio dele avançou ali, olha. Noze. No contato ele joga, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara não vai poder ver se nem... Se o moleque vier, ele vem todo seco. Ah, não veio. Caramba, os caras também é ligeiro, pô. Plantou na B? Plantou na B, olha. Ó, ele já sabe desse menor aí. Ele tá desconfiado. Vai dar o back pra B? Fechou? Olha lá, olha lá. Vai abusar, vai abusar, olha. Ele vai abusar do pick advantage, ó. Olha aqui, olha que... Gostei desse cara, velho. Gostei dele, hein. Eu gosto de gente safada. Principalmente na... Opa, parou, parou. Olha lá, olha lá, olha lá. Contato, enrolou. Abriu e deu pra dois, filho. Toma. Deu duro. Você é louco, o moleque é bom, mano. Ó, ele realmente... Ele abusa muito do pick advantage, cara. Do CS2. Eu, eu, ó. O moleque, ele tem uma mira muito boa. Posicionamento de mira excelente. Movimentação, mano. Impecável. Mas uma coisa. Será que se consertar esse pick advantage, ele vai dar essas balas? Ele tá abusando bastante. Ele não fica parado. Ele abusa muito disso. Olha isso, olha isso. Ele tá o tempo todo abrindo e dando. Ele nunca tá marcando. Só tá dando. Ah, tá cheatado. Tá cheatado. Pode reportar. Cadê o que eu reporto aqui? Pera aí. Deixa eu reportar aqui rapidão. Pera aí. Ih, não tem como reportar não. Ih, mais um. Tá cheatado, papai. Tá cheatado. Ô, moleque, é bom. Que isso, gostei dele. Não tem cara de jogador cara não, mano. Ah, ele tem um roxinho, cara. Ele tem um roxinho que nunca jogou na Champions League. Olha lá, esperou a reação. Tá ligado? Tá esperando qualquer contato no mapa pra poder ajudar. Ah, o moleque é brabo, filho. Toma. Ô, ele... Mano, é muito legal. Ele tem uma coisa que é da hora. Ele não fica parado na mesma posição. Ele mata um retacona, mata outro retacona. Ele faz uma função mais de Rotator na partida. Ele não fica fixo, entendeu? Ah lá, o time dele tá todo parado. Menos ele, filho. Só buscando e dando. Moleque é brabo. Não marca não. Cara, ele abusa muito fácil disso, cara. Que moleque bom, mano. Que da hora. Ah, eu nunca... A última vez que eu olhei demo na minha vida... Ah lá, 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 lá. Abrindo e dando sempre. Abrindo e dando. Nunca tá marcando, tá? Abrindo e tá dando. Vai dar o back? Não, vai rotacionar. Ah lá, cara. Que moleque bom, mano. Ele não fica... Ô, carai, que da hora, velho. Eu tô de cara. Eu tô realmente muito impressionado. Ah lá, ó. Percebeu o contato na rampa? O moleque comunicou e vai chegar somando com dois pés na porta, olha. Ah lá, ah lá, ah lá. Abrindo e dando. Abrindo e dando sempre. Esse moleque não é normal, não, cara. Ele abusa fácil. Ele, mano, ele consegue... Mano, ele criou um estilo de jogo dele. Vou começar a abusar disso também, mano. Vou começar a adaptar esse estilo de jogo, hein. Ah lá, os moleques smokaram tudo. Ele percebeu que veio smoke fora. Percebeu tudo, etc. Deve ser alguma tática planejada, tá ligado? Beleza, tá rolando um pagodão ali fora e tal. Como rolou contato fora e rolar contato lá dentro, ele não vai dar volta a acionar, tá ligado? Beleza, tá aqui, ó. Só esperando, só no pagode, pagodinho. Molotovou, pros caras não poderem passar pro vermelho. Bom, a reação do moleque tá em dia. Ele abusa do pique de vento? Ele abusa, mas a noção do moleque é boa, viu? Porque a rotação dele tá excelente. De jeito que ele trava o pessoal, anula e tudo. Ah lá, os caras fizeram barulho fora, fizeram barulho e tudo e não entraram. Se os caras fazem muito barulho numa posição e não entram, provavelmente eles estão tentando forçar o utilitário pra poder ir em outra posição. Então a chance dos moleques virem pela rampa é grande, olha lá. E os moleques já rodando pelo mapa. Isso daqui pode ser uma rampa mesmo, o moleque teve a leitura boa. E olha que ele não vai ficar marcando. Já percebi uma coisa sobre ele. Quando ele fica marcando, ele pega off-angle. Só pega off-angle. Olha lá, ele vai dar um contatinho, tá ligado? Olha o off-angle do moleque, filho. Toma, cê é louco. No contatinho ele joga. Aqui, ó. Pegou off-angle e tá dando contato dos ontics, tá ligado? Os ontics deu contato, ele vai abrir e vai dar dor. Olha lá, olha lá, olha lá. Abusando. Ah, moleque é novo, mas é ligeiro. Ó, rolou contatinho ali, vai rotacionar. Beleza, tropa. Rotacionando ali naquele jeitão. Ó, ó. Ó, ó, o moleque é bom. Ó. Ele abusa, cara. Ele abusa muito fácil. Que doido, cara. Ele mata um, volta e abre de novo. Sempre abrindo e dando, mano. Ele dá muito. O moleque dá muito. Olha isso, olha isso, olha isso. Ele é, mano, ele é bom, mano. Ele tem a senha de usar isso, ó lá. Abre e volta. Abre. E já esconde. Ele nunca fica parado marcando. Eu gostei disso. Eu vou pegar essa visão pra mim, cara. Eu vou começar a usar isso. Se a Valve não consertar isso, isso vai ter que ser o meta do CS2. Isso é da hora. Consertar nada, talvez isso seja de propósito, né? Mas, cara, olha isso, olha isso, olha isso. Será que ele vai morrer pela primeira vez? Ah! Pegamos a senha do Donk. Descobrimos qual é o ponto fraco dele. Marcar. Quando ele abre, ele dá duro. Mas quando ele marca, ele toma duro. Entendi como é que funciona a senha desse cara. Hoje nós descobrimos por que o Donk mata. Porque ele abre duro. E dá duro. Ó, ele jogou tanto pelo lado de fora que já ficou manjado. Ah, moleque. Deve ter pegado o respawn também. Vai dominar agora. No ano que chegar próximo do Angle, ele vai abrir duro. Olha lá. Abre o duro. E voltou. Ele não abre marca não, sou. Tô falando pra você, esse moleque é bom. Esse vai ser o novo estilo de jogo de CS2, cara. Que da hora. Não tem cara de jogador não, tá ligado? Aqui, aqui, não. Descobrimo uma coisa. Descobri. Descobrimo o segundo segredo do Donk. Que, ó. Foto de anime. Entenderam? Foto de anime. E é anime que ninguém conhece. Não é na rotina Dragon Ball, não. Quando é anime que ninguém conhece, é anime mais exótico. Aí sim o moleque é bom. Olha que... Olha que... Cara. Gostei, hein. Opa, viu e deu? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso aí. Não marca não, olha lá. Quando ele marca, ele só pega off-angle. Que moleque cretino e morreu, olha lá. Nemo assim, cara, o ponto fraco dele é marcar. Matou só um. Quando ele abre e dá, ele mata vários. Olha isso, cara. O cara é cretino, rapaziada. Olha o off-angle que o cara pega. Mano, eu já aprendi umas posições aqui que eu nunca vi na minha vida. Juro por Deus. Eu joguei profissionalmente. E o meu time jogava Nucky na época. Eu não sabia dessas posições. Bom, mano, é por isso que é bom você analisar a demo, cara. Você aprende muita coisa no jogo, você é louco. Olha lá, rolou contato na ar. Rolou contato fora. O cara morreu fora. Mas não entraram ainda, então não precisa rotacionar. Ele sabe que vai ter um cara atrasado. Ele tá sentindo, ele sente o cheiro. O moleque é novo. O olfato dele tá em dia ainda. Olha lá, a rotação dele por fora, tá ligado? Vai tentar pegar alguém aqui. Olha isso, olha isso. Ele sempre... Olha lá, olha lá, olha lá. Rapaziada, esse moleque é... Ele não marca, percebeu isso? Ele não marca ângulo. Olha lá, olha lá, olha lá. Toda vez que ele roda um ângulo... Ele não roda, ele não roda, na verdade, né? Aí quando roda, morre. Aí quando roda, morre, né, Donquizinho? Ah, Donquizinho, você não tá clicando, hein? O Donquizinho só tem um ponto forte e ele abusa muito disso. O cara sabe isso? Eu quero ver esse moleque de TR, rapaziada. Ver se ele é essa crocância toda. Vamos lá, vamos ver esse moleque de TR, cara. Ó, dominozinho perfeito. Posição de mira dele excelente, tá ligado? Abertura de ângulo boa também. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, fazendo enter. Tá puxando a responsa, hein? Olha, igual uma perereca pulando. Gostei, tirando a mira pros amigos. Ih, tá nóis. Olha o Hopes. Olha lá, olha lá, abusa, abusa, abusa. Ó, você vê, ó, o Kerrigan, ele fica marcando, sambando. Só que o Donquizinho, ele só abre. Olha lá, não tem como, mano. Que moleque cretino, cara. Cara, bom, velho. Kerrigan, 10 anos de curso, 50 milhões de campeonatos ganham, cara. Jogou, jogou Champions League, jogou Copa do Mundo, ganhou tudo. E você ainda não aprendeu que não pode ficar parado no ângulo marcando contra o Donquizinho. Ah, Kerriganzinho. Tá bem juvenil, hein? Bem juvenil. Olha lá, o cara é cretino, Zé. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Vai esperar o contatinho, olha lá. Nossa, ele abre duro demais, Zé. Olha o que é cretino, cara. Eu vou começar a fazer isso nas partidas, tô nem aí, mano. Eu vou abusar muito disso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ele escutou o cara descendo. O cara é bom, mano, gostei. Olha lá, abre o duro e deu. Olha lá, ele não marca não, cara. Gostei desse moleque, cara. Ele viu que o ponto forte dele é uma pica de ventas e ele usa isso a seu favor. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ai, nossa, se ele não tivesse olhado pro costa, era tchau e benção pro Ren, cara. Olha a abertura dele, bem durinha, velho, bem concisa. Eu nem sei o que é conciso, mas eu tô falando. O cara avançar aqui é tomar o levar pro dois pé na porta. No nariz também. Moleque é brabo. Ele vai abrir e vai dar, ó. Se liga. Abriu e deu, abriu e deu. Desistiu. Desistiu nada, reposicionou, cara. Ô, o moleque é bom demais, cara. Ao invés de ele continuar abrindo pra esquerda e matar o cara, ele pegou, reposicionou e surpreendeu. Que da hora, cara. Olha isso, ó, dominando de novo. O cara vai comunicar, mano. O donk tá garagem, tá ligado? Já tá reposicionando completamente. Esse cara é bom, rapaziada. Esse moleque é bom, só. Gostei dele. Qual será que é meu ponto forte, cara? Me matar e chorar? Olha isso, cara. Olha. Ô, mas aqui, aqui, aqui. O ponto forte dele é pica de ventas mesmo. Porque até quando ele marca e mata, você vê, ó. Se o Rops tivesse de AK, o Rops ganhava tocação, tá ligado? O ponto forte desse garoto é um ponto muito forte. É abrir duro e dar, mano. Eu encontrei uma pessoa que consegue abrir duro e dar mais do que eu. Ó, o padrãozinho de bomba dele tá da hora, mano. O moleque tá sinistro. Entrefrag é nato. Ele é entrefrag mesmo porque ele tá puxando a responsa toda hora. Não tem lógico que eu entrefrag cortar tanto boneco assim, não, cara. É que esse menor tem que eu não tenho. Pelo menos meu f... grande, f... Olha isso, cara. Coisa linda. Coisa... Olha, olha. Ó, maravilhoso. Eu vou copiar. Copiem, rapaziada. Vocês vão ficar bons. Limpou tudo. Coisa linda. Olha o domínio de espaço dele, cara. Excelente, mano. Ele puxa a responsa e domina tudo. Ele limpa tudo bonitinho. Paciência, tá ligado? Olha lá, ó. Sempre abrindo e sempre tentando dar. Vai abrir a dede no contato. Ó, ele vai esperar, hein. Pra poder rolar trade. Abriu. E vai correr todo mundo junto, olha. Olha lá, ó. Olha isso, cara. Limpa tudo ao mesmo tempo. Tá louco, o cara é bom. Ninguém bate, mas boa. Cara, moleque, é muito bom, mano. Moleque, muito bom. Ó, o time da Face vai guardar esse round porque não tem o que fazer, né. Os caras estão sem arma, sem nada. Então vai ter que dar aquela segurada gostosa. Quem gosta de segurar gostoso? Fala no chat. Agora que eu reparei... Calma, moleque. Que p*** é essa, irmão? O Shiro joga no time do Donkey. E o Donkey que se destaca... O Shiro é bom pra c***. Ô, louco, mano. Esse Donkey aí, ele vai ganhar um mijo. Tá maluco. Olha lá, mano. Olha o uso de utilitário. Excelente, cara. Maravilhoso. Ó, fez um... Fez aquele barulhinho ali fora, tá ligado? Botacionou. Vai chegar junto com o seu time. Eu tô na dúvida. Será que ele é entre-frag mesmo? Porque ele tá puxando a responsa pra caramba. Ó, a Zekezinha pela porta. Ah, isso aí ia dar problema. Eu sabia. Alguém morre, né? Sempre alguém morre, cara. Só que o time da Zekezinha fez mais aqui bonito, hein? Ó, a smokezinha do Donkey fora, tá ligado? O moleque tá bom nas smokes. O utilitário tá em dia. Eu vou pôr no chão ali pro amigo. Vai quebrar a porta? Não, ele já tá quebrado. Então, se vem o molotov é porque tá aberto ou quebrado. Beleza. Ele vai pegar um de graça. Eu tô vendo. Tô sentindo tudo. Ó, daqui a pouco ele abre e dá, olha. Olha lá, olha lá. Tem que abrir e tem que dar, Donkey. Se você não abre, você não consegue dar. Aí, rapaziada. Isso aqui é uma pró. Se o Donkey erra a granada, eu também posso. Aí, smoke do menor, mano. Toma. Caraca, mano. O cara tá em dia com a desutilitária, cara. Olha lá. Boa, a moto tá vizinhando o secret. Gostei. Tacou tudo e volta, tá ligado? Pô. Olha lá, o pessoal da face tá preocupado lá, tá ligado? Tá com preocupação. E o Donkey também tá preocupado que pode ter ruchado. Mas, Donkey, o seu forte não é marcar. Para de marcar, Donkey. Você não consegue matar marcando. Ele não marca não, olha lá. É. Ele fica abrindo e voltando. Vai e volta. Coelho é tudo vai e volta. Ele sente o vai e volta. Olha lá, o pessoal tá dominando a casinha, mano. Ó. Como é que vai ser a reação? Boa. O Chope matou dois. Boa. Ele só chega somando, olha lá, olha. Olha como é que ele vai marcar os caras nas costas, rapaziada. Ele não marca. Ele só fica indo e voltando, olha. Ele é safado, só. Gostei dele. Ele abusa muito do pique de venta, cara. Que moleque bom, mano. Que da hora. Às vezes, rapaziada, você não é ruim no jogo. Você só não é... Olha o último round aqui, rapaziada. Já descobrimos como é que o moleque joga. Ó. Vou ter que falar a verdade. Posicionamento de mira dele, excelente. Posso de utilitário, excelente. A noção tá muito em dia. A rotação tá excelente. Mas o melhor do cara, mano. O ponto forte dele é o pique de venta, viu? O cara abusa muito. Ele sabe usar isso a seu favor, tá ligado? Gostei dele. E ele tem mais dificuldade. Ele morre quando ele marca. Quando ele tá marcando, ele não tem muita facilidade de matar. Olha isso, ó. Dando trade. Ele abre e dá muito... Olha isso, cara. Não dormou, não. Aí, ó. Aqui ele foi garotinho, tá? Porque ele que deu marcar smoke e tal. Foi bem garotinho. Mas. Ah, mano. Ninguém se importa se você é garotinho quando você corta três no round fazendo o entry. O cara é bom, mano. Tem que ser bom mesmo. Joga cesta o dia todo. Se eu jogasse cesta o dia todo também, seria bom pra c... Mas eu tenho que ralar, né, cara? Tem que estar na obra. Todo dia, cinco horas da manhã, batendo o ponto. Ele não bate ponto. A mão dele deve ser mais fofa que a minha. E daí finalizou, né? Vamos ver. Finalizou daquele jeitão. É, rapaziada. Cara, é o seguinte. Vamos dar o nosso parecer aqui sobre o Donkey. Cara, o moleque é um jogador muito excelente. Tem um pancante de mira muito bom. Ele abusa do fato de duplica de vantagem. Mas a noção, todos os fundamentos de negócio, ele faz tudo muito bem feito. Mas ele... Mano, o forte dele é esse negócio, cara. Ele abusa desse trem, cara. Ele sabe fazer esse negócio. Ele fica o tempo todo indo e voltando. Ele nunca repica no mesmo lugar. Isso que dá o destaque pra ele. E ele consegue matar. Porque o jogo tá com esse negócio. Óbvio que não é isso, né? Ele tem uma mira muito boa, guys. Mas eu falo. Quando ele tá marcando, ele tem uma dificuldade. Eu já percebi isso. Mas quando ele tá abrindo e dando, ele dá firme. Ele dá muito. Entendeu? O cara é bom, mano. Descobrimos o calcanhar de Aquiles do Donkey. Ah, moleque. Eu fui o primeiro. Mas é isso, família. Deixa o like do vídeo aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Cara, quem quiser entrar na mentoria, corre lá. WhatsApp na descrição do vídeo aí. Fechou, cara? Então me chama no Instagram. E galera, se vocês quiserem mais vídeo como esse aqui. Analisando como é que os caras funcionam e tudo. Cara, só mandar aí com dois pés na porta que nós analisamos. Fechou? O nome do jogador. E é isso, rapaziada. Tamo junto demais. E é nóis, família.